Olá! Quando a memória RAM e CPU estão trabalhando a 100%, pode acabar atrapalhando o rendimento do seu computador. Neste vídeo, vamos mostrar 9 passos para você controlar esta instabilidade e ter o desempenho do seu computador de volta. Execute o teste EPSA. Desligue o computador e ligue-o novamente. Pressione a tecla F12 repetidamente enquanto o logo da Dell aparece, até acessar o menu de boot. Usando as teclas de seta do teclado, selecione Diagnostics e pressione Enter. Se algum erro aparecer, entre em contato com o nosso suporte técnico através das nossas mídias sociais. Se nenhum erro aparecer, siga para a próxima etapa. Use o Gerenciador de Tarefas para gerenciar programas. Clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e selecione Gerenciador de Tarefas. Expanda Mais Detalhes e abra a guia Inicializar. Avalie a lista de programas que começam com seu sistema operacional e desabilite aqueles que você considera desnecessários. Especialmente aquele que tiver um impacto alto. Em seguida, abra a guia Processos e analise a lista para identificar quais programas estão causando lentidão. Observe as colunas CPU e Memória para aqueles com porcentagens altas. Clique em qualquer tarefa que sobrecarregue o seu sistema e clique em Finalizar tarefa para impedir sua execução. Execute uma inicialização mínima limpa. Na caixa de pesquisa, digite msconfig e pressione Enter. Clique na guia Geral e pressione o botão Iniciar Inicialização de Diagnóstico e em seguida reinicie o sistema. Atualize seus drivers usando o site da Dell. Vá para dell.com.br barra suporte, insira sua etiqueta de serviço ou use Detectar o PC. Selecione Drivers e Downloads, clique em Detectar Drivers e siga as instruções. Faça alguns ajustes para ajudar no desempenho. Digite painel de controle na caixa de pesquisa e clique na opção. Altere a visualização para ícones grandes e vá para as opções de energia. Escolha a opção de Autodesempenho. Clique em Alterar configurações do plano, depois Alterar configurações de energia avançadas e expanda Desligar o disco rígido após e defina os minutos para zero. Isso irá garantir que o disco rígido não desligue ou entre em estado de baixa energia, que pode causar problemas de uso do disco. Em seguida, feche o maior número de aplicativos possível. Mantenha aberto apenas os que você precisa e feche todos os outros aplicativos que você não usa o tempo todo. Isso é especialmente importante quando você atualiza para o Windows 10 em um computador mais antigo. Execute uma varredura no antivírus. Digite Central de segurança do Windows na caixa de pesquisa e selecione o Windows Defender. Clique em Proteção contra vírus e ameaças, depois Analisar agora e siga as instruções. Se você tiver algum outro antivírus instalado, execute uma verificação usando ele. Desative Sugestões e outros serviços. Vá para Configurações, selecione Sistema e clique em Notificações e Ações. Role para baixo e desative Obter dicas, truques e sugestões de como usar o Windows. Agora pressione a tecla Windows mais a tecla R e na caixa de diálogo, digite Services.msc e clique em OK. Em seguida, clique duas vezes em Super Fetch e na janela de propriedades, altere o tipo de inicialização para desativado. Faça o mesmo processo para o serviço de transferência inteligente de tela de fundo e o Windows Search. Verifique o sistema em busca de arquivos corrompidos. Clique com o botão direito do mouse no menu iniciar do Windows e selecione PowerShell Admin. Digite o seguinte comando, SFC, espaço, barra, scanal e pressione Enter. A verificação irá procurar e restaurar automaticamente todos os arquivos de sistema ausentes ou danificados. Seja paciente e aguarde até que o processo seja concluído completamente. E por último, se necessário, você sempre pode fazer uma instalação limpa do seu sistema. Se precisar de ajuda com isso, assista ao nosso vídeo sobre como executar uma instalação limpa do Windows no seu computador. O link está na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.